Eu vou te ensinar a pegar o emblema do The Hunt aqui no Slap Battles. O primeiro passo é pegar a luva estendida. E depois que você equipou, volta pro começo. Aqui no lado esquerdo vai ter um alçapão. Entra nele e vai falar com o Hitman, que é o NPC que tá ali. Escolhe a primeira missão e volta pro início. Aí é só entrar no portal da Arena Normal. Agora a gente vai pra essa ilha onde tem a cerejeira. Chega aqui no cantinho e espera o prato. E assim que você subir no prato, é só esperar ele te levar até o castelo. Chegando no castelo, vai ter essa escada embaixo. É só você subir e continuar o caminho. E a hora que você vê o canhão, pega um pouquinho pra esquerda e desce aqui. Vai ter um buraquinho. É só interagir e você vai receber uma nova luva. Volta pra trás do canhão, ajeita ele com a mira na ilha, mas não dispara. Sai do canhão, vai pra frente dele e usa a opção Rocket Man. Porque daí você vai ser mandado pra ilha. E aqui na ilha, é só você usar essa nova luva pra cavar esse X vermelho que tem no chão. Vai cavando um por um até achar o baú. E assim que você achar o baú, é só voltar pro início, entrar no alçapão e entregar a missão. E pronto, mais uma badge do evento pra você. E pra você que não me conhece, eu sou a Cura. E aí E aí E aí E aí